Eu sou a Dai Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar uma vaquinha fofa e muito fácil de desenhar. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar então fazendo o esboço, o planejamento do desenho sem apertar o lápis no papel. Vamos começar fazendo um arco mais arredondadinho em cima e agora a gente vai fazer uma base um pouquinho mais reta. Desse jeitinho aqui, beleza? Vamos lá, agora eu vou fazer um arco aqui no meio de uma ponta até a outra. Lembrando de sempre não apertar o lápis no papel. Aqui no meio a gente vai fazer uma letrinha D com a barriguinha pra baixo, bem de leve. E o formato de uma gota aqui em cima, um de cada lado. Tá até parecendo os olhinhos, né? Mas ainda não é. Vamos aqui pra cima, vou fazer um arco bem arredondadinho de cada lado, beleza? E aqui a gente vai fazer uma manchinha, que é como se fosse um semicírculo, vindo até aqui em cima. E nesse olho a gente vai fazer um arredondadinho aqui em volta, beleza? A gente pode pegar a nossa borracha e dar aquela acertadinha, deixando um espacinho maior. Mas vamos deixar pra fazer isso na revisão do desenho. Nessa ponta aqui, olha só, eu vou puxar, vou um pouco pra cima arredondando, arredondo mais a ponta e desço, desse jeitinho. E agora eu faço um tracinho em S voltando, do fino pro mais grosso. Finalizando, olha só, com esse tracinho. Vamos agora aqui desse lado, vamos lá então. Vem arredondando, faz a ponta e olha só, mesmo formatinho. E aqui a gente desce com uma linha em S, do fino pro mais grosso e finaliza com essa pontinha. Olha só as orelhinhas, que coisa mais fofa! Aqui a gente vai subir arredondando também, faz uma pontinha e desce, do fino pro mais grosso, pra fazer um chifrinho da vaca. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, grosso embaixo, fino em cima. E aqui nessa ponta, olha só, pontinha, pontinha, pontinha. Desse jeito, a gente vai fazer tipo um cabelinho nessa vaca, do jeitinho que você quiser, faz do seu jeito. Pode fazer mais pontudinho, mais arredondado, eu vou decidir melhor na revisão. Aqui, olha só, a gente vai fazer primeiramente esse arco bem compridão, desse jeito. E aqui na ponta a gente vai arredondar mais, assim. Vamos lá, agora eu vou fazer esse traço na divisão da patinha e esse aqui na divisão dos dedinhos da vaca, do casco dela, beleza? Beleza? Continuando, aqui eu vou subir a linha pro corpinho e vamos lá, descer pra outra patinha, que vai terminar um pouco antes. A gente vem aqui e delimita a área da patinha também e faz o tracinho normalmente. Aqui vamos já aproveitar pra fazer esse arco, definindo onde vai ser a barriguinha mais rosinha, super fofa aqui da nossa vaca. Aqui, vindo dentro dessa patinha aqui da frente, a gente vai fazer um formato que parece um coração, gente. Mas na real, vai ser o casco da vaquinha visto por baixo. A gente vem aqui, faz o tracinho, olha só, um tracinho de cada lado e junta. E ainda tá parecendo um coração, porque realmente é o formatinho. Aqui a gente desce o arco e já sobe também, desse jeitinho. A gente já emenda pra fazer o bumbumzinho da vaca e sobe até a parte ali do corpo do pescocinho. Aqui eu vou puxar o rabinho dela, deixando do fino pro mais grosso e vamos lá. Eu vou fazer como se fosse uma gota, o formato do rabinho. E aí depois eu deixo ele meio despenteado, digamos assim. Pra dar aquele toque especial na nossa vaquinha, a gente vai fazer aqui algumas manchas nela. E essas manchas não tem regras específicas, tá bom? Você pode fazer do formatinho que você achar mais legal. Dá até pra fazer as manchinhas da vaca em formatinho de estrela, de coração. Usa a sua imaginação, beleza? E essa aqui já é a base inicial da minha vaquinha. Agora que você vai colocar em prática a sua visão de desenhista pra melhorar o seu desenho e personalizar ele, também usando a sua criatividade. E lembrando que estão abertas as vagas pro curso de desenho e pintura do Cantinho dos Arteiros pra você ser um desenhista ainda melhor. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Então com muita paciência, bora revisar. Desenho revisadinho. Olha só que fofinha que ficou a vaca. Eu deixei ela mais redondinha. Mas enfim, a base já tava lá. Já separei aqui canetinha preta pra fazer o contorno. Você pode usar o material que tiver aí na sua casa. Só não esquece de testar em outra folha antes. Beleza? Então, bora contornar! Desenho o contornadinho. Bora colorir a nossa vaquinha super fofa e facinha. Você pode usar giz de cera, lápis de cor, canetinha, tinta, enfim. O material que você tiver aí na sua casa. E não esquece de ver se o seu contorno já tá sequinho pra não borrar nada. E testa todo o seu material de pintura em outra folha antes. Pra não ter erro. Combinado? Então, bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo pro curso de desenho e pintura Bora Desenhar. O curso do Cantinho dos Arteiros. Já deixa seu like, comentário, se inscreve. Isso é muito importante aqui pro canal. E já aproveita e segue lá, TikTok e Instagram, arroba Cantinho dos Arteiros. Um grande beijo pra você. Até mais! E bons desenhos!